Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Se você não é um dos 200 mil investidores que estão atrelados aos fundos da Hashtex, esse programa é para você, até porque você pode conhecer mais como é que é o universo cripto. A gente fala com o João sobre a tese que fundamenta os fundos da Hashtex, discutimos as diferenças entre mercado cripto e mercado Bitcoin e os fundos respectivos, assim como as perspectivas para o famoso ETF que está para sair de Bitcoin nos Estados Unidos, que supostamente pode ter um impacto no preço. A gente discute isso também. Exatamente. Lembrando que esse episódio não é uma dica de investimento, né? Cada um que cuida do seu dinheiro aí, a gente não está indicando fazer nada aqui. Então, só que eu deixei bastante claro. Até porque, né, Júlio, a gente já fez aqui entrevistas, o pessoal fala que a gente fala muito de Bitcoin, mas, assim, a gente já entrevistou o Tavi Costa falando sobre ouro, outros vários falando sobre investimentos em ações no Brasil, no exterior. Então, assim, tem para todos os gostos. A nossa ideia aqui é trazer para vocês tomarem a decisão que acharem melhor. Exatamente. A gente entrevista hoje o João Marco Braga da Cunha, que é diretor de gestão da Hashtex. Anteriormente, já trabalhou nas áreas de Quantity Trading na Opus, de Private Equity de Risco de Mercado e de Pesquisa Macroeconômica no BNDES, e foi Head de Gestão de Ativos na Genial Gestão de Patrimônio, entre outras posições fora do mercado financeiro. João Marco é bacharel e mestre em Economia pela PUC-Rio e pela EPGE, Fundação Getúlio Vargas, respectivamente, e mestre de doutor em Engenharia Elétrica, também pela PUC-Rio. E o Tapa, e este episódio, é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Eles têm a isenção de honorários de 4 meses para quem veio através do Tapa, assim como os honorários gratuitos para quem abrir a sua empresa com eles. Então, vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. É a contabilidade do Tapa, e é a que a gente recomenda para vocês também. E nós, aqui como defensores da liberdade, convidamos você para nos ajudar a construir liberdade no Brasil. Faça parte da nossa comunidade, a comunidade do Tapa da Mãe Visível, fazendo uma contribuição mensal. Isso nos ajuda a continuar com o nosso projeto, e você faz algo pela liberdade no Brasil que todo mundo tem que fazer. Acho que não dá para deixar parado, como diria Benjamin Franklin. Ela está sempre ali para cair, está sempre ali para tombar. Então, vamos ficar sempre cuidando da nossa liberdade, da liberdade do nosso Brasilzão. Contribua para o Tapa da Mãe Visível e faça a sua parte. Em tapadamãevisível.com.br barra comunidade. Como é que é a frase mesmo? É a frase do Reagan, é que a liberdade morre a cada geração, porque morre os defensores. A do Brasil já está morta, né? Zumbificar ela. Como é que é a massagem cardíaca? Mas eu quero agradecer a energia para acordar. E eu quero agradecer também ao Rodrigo Belo, que nos apresentou o João e a Hashtags. Obrigado a ele, que é da Propósito Capital. Inclusive, os fundos da Hashtag são oferecidos pelo BTG. Se vocês quiserem investir lá, vocês também podem investir através da Propósito Capital, que vai estar nas notas do episódio, os links. Por fim, né, Júlio? A gente tem as notas do episódio, essas que eu acabei de comentar, estão no nosso site, tapadamãevisível.com.br, e lá dentro vocês vão encontrar todos os episódios, assim como todas as referências citadas ao longo do episódio. E você pode acessar diretamente as notas desse episódio no descritivo do YouTube ou das outras plataformas onde está distribuído o podcast. Era isso. Bora ver o episódio, Fux. Bora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, João Marco Cunha. Obrigado, Paulo. Obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela tua presença. João, tu trabalha na Hashtags, a gente já leu teu currículo e queremos explorar, então, hoje com os nossos ouvintes. A gente fala muito de Bitcoin aqui. Vamos falar um pouco das teses das outras criptos também. Mas antes, eu queria saber da tua parte, como é que é participar de um fundo de um negócio que é chamado de pirâmide por outras pessoas, né? Que Bitcoin é pirâmide, cripto é pirâmide. Como é que vocês conseguiram abrir um fundo de pirâmide no BMF, nos Estados Unidos, no Brasil? Onde foi? Isso é muito interessante, porque isso é um problema que era muito maior na época que eu entrei nesse mercado. Eu saio do mercado tradicional em 2019 para, no início de 2020, entrar na Hashtags. E foi a minha primeira experiência no mercado de cripto. Nessa época, a Hashtags era uma gestora muito pequena aqui no Brasil. No meu primeiro dia, a gente tinha menos de 40 milhões de gestão e a gente tentava marcar reunião e explicar a tese de investimento das pessoas. Você tinha todo esse estigma, né? Ah, não, isso é pirâmide, isso é coisa de bandido, de traficante de órgão, traficante de arma, traficante de seres humanos, enfim. Tinha todo esse folclore, né? Ah, é pirâmide, é um esquema, né? E, com o passar do tempo, a gente foi ver no mercado se consolidar tanto, tantos avanços regulatórios. Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente já tem uma regulação super avançada em relação a como lidar com criptoativos. Um belo exemplo de como o cripto não é uma coisa de natureza ilegal, mesmo nos Estados Unidos, onde a regulação não é tão avançada, é que quando o Departamento de Justiça lá consegue apreender bitcoins, eles vão lá e fazem um leilão. Quando eles aprendem maconha e cocaína, eles vão lá e queimam. Quando eles aprendem armas ilegais, eles vão lá e destroem. Mas quando eles aprendem bitcoin, eles vão lá e leilou. Então, é um sinal de que a natureza dos criptoativos, ela não é ilícita, não tem nenhuma relação com o ilícito. E, no caso particular das pirâmides, especialmente vivendo aqui no Brasil, a gente consegue ter uma perspectiva de que, muitas vezes, o fato dos criptoativos serem uma classe com tanto retorno histórico, eles são usados como fachada. O nome dos criptoativos é usado como fachada para encobrir golpes de pirâmide, que, na verdade, não tem nada a ver com cripto. Então, o cara fala, não tenho investimento aqui em cripto para você, que vai te render X% ao mês, que, na verdade, é só uma pirâmide, não tem nada a ver com cripto, e é usado para enganar as pessoas, para dar legitimidade à ideia de que aquilo é um investimento de fato. Então, isso melhorou muito. Hoje em dia, muito mais gente entende o que são os criptoativos e conseguimos já dissociar bastante essa ideia de que é pirâmide ou fraude ou qualquer atividade lícita. O nosso público aqui, eu acho que a grande maioria já tinha a noção que Bitcoin não é pirâmide, mas parte do público tem uma certa preocupação com as demais classes de ativos criptos, que não são Bitcoin especificamente. Antes de a gente falar sobre essa classe de ativo, eu queria saber o fundo que você é gestor, em quais ele aplica e o que especificamente é o teu fundo. O que é esse produto que vocês têm no mercado? Só para a gente entender aqui do que a gente está tratando. É bacana. Então, o primeiro esclarecimento é que a Hashtag é uma gestora. Como uma gestora, a gente tem vários produtos. A gente não tem nenhum. Hoje em dia, a gente tem seis ETFs aqui no Brasil, que são fundos negociados em Bolsa. A gente tem, se eu não me engano, nove ou dez fundos de investimento, sendo dois deles fundos de previdência. A gente também foi pioneiro em trazer criptoativos para fundos de previdência. Temos dois ETPs que são muito similares aos ETFs que a gente faz na Europa, que são estados na Suíça, Alemanha, França e Holanda. E também temos um ETF de futuro de Bitcoin nos Estados Unidos. Então, a gente tem vários produtos. O nosso produto principal, que é o nosso primeiro ETF, é o Hash11, que ele é o segundo maior ETF em número de cotistas na Bolsa do Brasil. São 140 mil cotistas investindo no Hash11. Só perde para o IVVB11. Às vezes, a gente está na caça deles. Daqui a pouco, a gente passa eles. Boa. Então, ele segue um índice que é o Nasdaq Crypto Index, no NCI, que é um índice desenhado para ser um benchmark bem padrão em termos de mercado, do que representa o mercado cripto. Quando eu falo padrão, ele usa a capitalização de mercado pura. Então, cada ativo é representado pelo seu market cap, que é a mesma forma que acontece no S&P 500, no Bovespa, nos índices de ações, como a gente conhece. Então, a gente desenhou esse índice, claro que adaptando as idiosincrasias no mercado de cripto, mas tentando torná-lo o mais próximo possível daquilo que é o padrão no mercado tradicional. Até porque essa é a proposta de valor da Hashtag. Como é que eu faço para um investidor que está acostumado ao mercado tradicional conseguir investir em cripto? Como é que eu trago todo, não só linguagem, mas segurança, compliance, tudo aquilo que ele está acostumado ao mercado tradicional, como é que eu consigo oferecer para ele um produto cripto com essas características? Então, esse produto, como ele é ponderado por capitalização de mercado, hoje em dia, as duas maiores posições dele, na verdade, não só hoje em dia, desde que ele existe, são o Bitcoin etéreo, que somam mais de 90% da posição, e a gente tem outros ativos que, por terem menor capitalização no mercado, também tem menor participação no índice, como o Uniswap, Litecoin, por aí vai. Hoje em dia, se eu não me engano, são 10 ativos que estão nesse índice, só que a gente tem mais outros índices temáticos específicos de um setor de cripto, DeFi, plataformas de smart contract, cultura digital. Então, a gente tenta também abarcar várias teses com diferentes produtos. Esse principal produto, ele vai nos maiores ativos por capitalização do mercado, já que o Monc, são os mais famosos, enfim, os mais conhecidos aí. Esse é o índice que vocês criaram junto ao Nasdaq? Exato, exato. Ah, legal. E quando é que é que vocês criaram ele? Foi que ano? O índice a gente criou em 2020, e o produto foi lançado em abril ou maio de 2021, acho que foi final de abril de 2021. Muito bem. E vocês, então, tem outros ETFs no Brasil, além do ETF que tem Bitcoin, e ele tem esses outros, são basicamente 10 moedas, sendo a maior parte Ethereum e Bitcoin, e com um componente mais 8 moedas que não são, criptos que não são essas duas. Tá, vamos começar a desmembrar isso para a gente entender. Essas outras criptos, por que adicionar elas dentro do índice? Olha, a gente acredita que, a gente quando cria um índice, a ideia é que ele seja a prova dos cenários futuros, que ele funcione em qualquer cenário futuro que você possa imaginar. Então, se o cara é um Bitcoin maximalista, fala, não, tudo vai ser Bitcoin no futuro, fala, tá, então o market cap do Bitcoin provavelmente vai ser muito maior do que todo mundo junto, e o índice vai representar isso. Ele vai estar com, se o market cap do Bitcoin for 99% do mercado, o índice vai ter 99% de Bitcoin. Por outro lado, se a gente tiver uma diversidade de soluções diferentes, cada uma com uma fatia menor do mercado, o índice também vai se adaptar a isso. Então, quando a gente constrói o índice hoje, a gente não está pensando no mercado como ele é hoje, a gente está pensando quais cenários futuros para esse mercado se desenvolver e a gente quer que o índice funcione em todos eles. Então, hoje em dia, de fato, esses ativos menores, eles não impactam muito na performance do índice, tem uma participação bem pequena em termos de resultado, mas em determinados cenários de desenvolvimento de mercado, esses ativos podem ser super relevantes lá na frente. Então, a gente não quer agora desenhar um índice para um subconjunto dos cenários futuros possíveis, a gente quer que ele seja a prova de qualquer cenário que possa acontecer lá na frente. Mas vocês têm um fundo, um índice, um ETF, especificamente de Bitcoin? Only Bitcoin? Tem também, quem quiser Only Bitcoin tem. Então, hoje em dia, a gente tem o primeiro que foi o NCI, depois a sequência veio Bitcoin e Ethereum, depois vieram esses três temáticas que eu falei, na ordem foi o DeFi, depois de Smart Contracts e, por último, Cultura Digital e Metaverse. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de R$ 20 milhões para R$ 500 milhões de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. visite tapatomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela que está aparecendo aqui embaixo para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Vamos falar, então, do Ethereum, que é uma moeda que a gente quase nunca fala no podcast, né, Júlio? Quando fala, a gente fala com alguns comentários, a gente fala mal. Porque, João, aqui a gente tem uma cultura muito bitcoiner, a gente cobre muitas coisas relacionadas a Bitcoin, gostamos muito da tese do Bitcoin e mais até além da questão financeira porque ela se une muito bem a uma tese de visão de economia, de ativos escassos, uma economia não de crédito, mas uma economia de ativos e tal que certamente tu conhece. Então, até inclusive como tu é diretor de gestão, tu é diretor de portfólio dentro da Hashtag, né? Isso, isso. Desculpa. Não, diretor de gestão, exatamente. Gestão, gestão. Então, tu acompanha esses outros portfólios. Qual é a tua visão, a visão da Hashtag, no caso, sobre o Ethereum? Olha, se for perguntar para diferentes pessoas, você vai ouvir diferentes respostas. A gente não tem, digamos, essa obrigação de todo mundo concordar. Eu acho que talvez um dos grandes méritos da Hashtag que nos fez ter o sucesso que a gente teve até agora foi justamente diferentes visões e um debate super franco, super honesto, transparente internamente. Mas eu diria que a maioria das pessoas tem uma visão super positiva do Ethereum como uma proposta de valor completamente diferente do Bitcoin. O que hoje em dia a gente acha, quer dizer, a maioria de nós, como falei, não vai ter nunca uma unanimidade dentro do time, mas é que o Bitcoin acaba sendo uma tese muito única dentro dos criptoativos. Acho que você tem o Bitcoin e o resto. Então, e muitas vezes isso até complica as pessoas entenderem todo esse resto. Então, o Ethereum tem uma proposta de valor que é ser uma plataforma de execução de smart contracts totalmente descentralizada, da mesma forma que o Bitcoin é. Então, dentro dessa proposta de valor, você consegue criar outras subteses que é o que você vê hoje em dia já, por exemplo, de DeFi, como você já teve NFT, já tem um mercado de NFTs mais desenvolvido. Agora, o Bitcoin também tem seus NFTs. Isso foi uma funcionalidade recentemente adicionada às propriedades da rede do Bitcoin, mas o Ethereum tem essa camada, essa questão de ser um settlement layer com programabilidade, mais desenvolvida e ele está muito à frente da concorrência nesse aspecto. Então, ele não só está à frente como ele continua evoluindo. A gente viu essa transição de Proof of Stake para Proof of Work para Proof of Stake, perdão, que completou um ano recentemente e tem sido bem sucedida. A gente acertou bastante no nosso prognóstico de que você tinha um medo no mercado que quando você liberasse os Ethereum que estavam já em stake você ia ter uma enxurrada, uma queda de preço. Não, vai ter mais gente querendo staker porque a partir do momento que você tem liquidez, você consegue atrair mais pessoas para participarem da validação da rede. Então, a gente acredita que é uma rede com uma proposta de valor bem interessante, diferente do Bitcoin e que está bem estabelecida ali como segundo lugar hoje em dia com uma história bem interessante, um futuro também bem promissor. Eu tenho algumas implicâncias com o Ethereum e uma delas é que me parece que ela não possui grandes... Porque a vantagem que eu vejo no Bitcoin é o fato dela ser descentralizada e ninguém mandar dentro dela pelo simples fato do Proof of Work. Então, eu, na minha tese de Bitcoin, ele vale a pena porque não tem ninguém que manda. E, aparentemente, o Proof of Stake da Electrum, da Ethereum, faz com que tenha pessoas que mandam, tenha pessoas que tenham poder dentro dela. É verdade? Isso faz sentido esse cenário? E se sim, não é melhor uma AWS ou alguma base de dados centralizadas fazer o que a Ethereum se propõe a fazer? Olha, eu não acho, pelo menos, o que acontece? Quando você criou essa estrutura de staking, você tem a forma como foi desenhado que você precisa de 30 Ethereum para você rodar um nó de validação. 30 Ethereum hoje em dia valem algo como 50 mil dólares, mais ou menos, e nem todo mundo tem esse 250 mil reais, mais ou menos, nem todo mundo tem esse dinheiro para estar investido em Ethereum, para estar participando da validação. E aí, uma saída natural que aconteceu foi a organização de pools de validação e aí você tem tanto pools centralizados que as grandes exchanges rodam, a Coinbase e a Kraken tinha um que teve que desfazer, quanto você tem as soluções descentralizadas, a mais famosa é a LIDL. Então, quando você agregou esses pools de validação, você acabou criando alguns clusters de tamanho, de tamanho relevante no total da validação. Mas se você pensar que a LIDL é uma entidade descentralizada que controla a maior parte da validação da rede, você não está tão centralizado assim, você tem uma centralização em uma entidade descentralizada. E eu acho que a solução ela pode não ser perfeita e sempre que você vai desenhar algum incentivo dentro de uma rede como o Ethereum, você tem trade-offs, você quer garantir que o cara tem algum nível de complementimento financeiro ali para garantir que ele está alinhado, que ele vai agir corretamente no trabalho dele de validação. Então, você não pode ter um depósito muito baixo, e aí se estabeleceu esse valor de 30 Ethereum e a consequência é que você acabou gerando incentivos a esses pools e um certo nível de concentração. Mas eu acho que não é tão concentrado e a maior parte da concentração que existe é na LIDL que é por si só uma rede centralizada. Então, eu acho que essas nuances tornam bem controvérsia essa tese que o Ethereum se tornou de fato centralizado. E mesmo assim, quando a gente vai olhar para esse tipo de afirmação e comparar, por exemplo, com a AWS, você, primeiro, você não tem a conexão, digamos, do settlement monetário, da liquidação monetária que você consegue ter na rede da Ethereum. Então, uma coisa é ter só o processamento. Eu posso fazer processamento na AWS que funciona super bem, mas eu não consigo linkar isso a uma liquidação financeira ou monetária. Enquanto na rede da Ethereum, sim. Eu falo, se acontecer determinado evento aqui, eu rodo esse smart contract e ele vai diretamente transferir Ethereum ou qualquer token da rede da Ethereum para liquidar aquilo automaticamente. Então, isso por si só já é uma grande vantagem. E a segunda é que, por mais que isso não seja uma coisa tão relevante em todas as circunstâncias, a AWS é uma empresa, é um braço de um conglomerado, uma empresa gigante que tem vários interesses ali e que obedece a outros interesses. Então, se por alguma razão uma ação judicial mandar desligar o serviço que você está requerendo à AWS, ele vai ser desligado. A AWS vai acatar qualquer coisa que uma instância superior determinar, uma instância... A Ethereum está livre disso. A Ethereum estaria livre disso. Mas a Ethereum mudou de política monetária já quatro vezes dessa fundação. E essa migração para o Proof of Stake tinha gente que não queria, tinha os mineradores de Proof of Work que não queriam. Quem definiu foi a fundação Ethereum, não foi? Isso não é um ente centralizado determinando como é que ele vai funcionar? Olha, na verdade, assim, como da mesma forma que a gente teve a guerra do Bitcoin lá em 2018, com o Centro do Fork do Bitcoin Cash, no final das contas o que determina quem ficou com o Ethereum é a adesão dos usuários, do restante da rede. Obviamente, para quem era minerador de Ethereum, não era um bom negócio essa mudança porque se está, de certa forma, cortando o ganha-pão deles. Mas, se a solução que eles estivessem oferecendo fosse mais atraente para o público, no final das contas, você veria o valor da rede migrar muito mais para o Ethereum Proof of Work que continua existindo. Ele está aí, mas já caiu muito de preço desde o Fork e isso significa que a comunidade como um todo preferiu a solução Proof of Stake ao invés da Proof of Work e vida que segue. Acho que é bastante livre nesse aspecto. cada indivíduo, se eu, por acaso, prefiro rodar minhas coisas no Proof of Work, está lá, continua lá. Só que você vê o nível de transação hoje em dia é baixíssimo. Um monte de bloco passando, cheio de espaço vazio. Então, parece que é uma rede quase fantasma entre as cidades do Velho Oeste que caem dois pedaços. Sim. No final das contas, essas criptas têm uma camada social. essa que você comentou. O próprio Bitcoin tem. Está havendo uma discussão aí no Bitcoin Twitter sobre o uso, aplicação de drive chains e tal. Então, os caras se matando todo dia para defender um lado ou outro. Tu concordas que essa camada social no Bitcoin é diferente da do Ethereum ou tu vê as duas como similares? O mecanismo de consenso entre essas criptos faz com que o Bitcoin tenha uma mutabilidade menor do que a do Ethereum, por exemplo? Olha, eu nunca parei para pensar sobre isso, mas é uma provocação bem interessante. Mas, no caso do Bitcoin, voltando a esse exemplo do fork e coisa e tal que a gente teve lá em 2018 e, enfim, depois teve o outro fork do Bitcoin Cash para o ABC, enfim, eu acho que a forma como eu entendo e já tentei explicar em alguns artigos e talvez não tenha sido, enfim, tão bem sucedido, mas, assim, para mim, o grande valor do Bitcoin e que é a mesma forma que eu vejo as outras redes, uma crítica muito comum que existia antigamente, fala assim, o Bitcoin é um código aberto, qualquer um pode chegar e replicar. Cara, copia o código, vai lá, vai ver quanto é que vai valer o seu Bitcoin linha, zero, porque o que dá valor ao Bitcoin não é o código, e sim a comunidade que está falando, cara, eu acredito nisso. Da mesma forma como você separa o código e tem o fork, vai determinar o valor das duas versões, é qual é o fork que tem mais apoio da comunidade. Então, isso tem a ver com toda aquela noção de economia de rede, que quanto mais nós, mais integração você tem, o pessoal usa isso para modelar na rede celular, o que é rede, mais valiosa é aquela rede e é mais do que proporcional ao número de usuários, em geral fala-se proporcional ao quadrado ao número de usuários. Então, nesse aspecto, eu acho que como fonte mais nuclear, mais fundamental de valor, eu acho que a comunidade ao redor de todas as criptos, ela exerce um papel muito importante no que é o valor delas. Mas eu entendo e gostei da sua colocação que, sim, de fato, o Bitcoin, como ele envolve, enfim, o Proof of Work, ele tem um caráter físico, assim, você está, de fato, executando aqui um negócio, um processo eletrônico aqui, enfim, você está pegando energia e passando por um processador que custa dinheiro e isso vai se converter em transações, em blocos adicionados à rede, talvez isso, de fato, gere uma maior estabilidade, assim, digamos, das grandes características da rede. Acho que é possível. Como eu falei, nunca tinha parado para pensar a fundo, respondendo assim de bate-pronto, me parece uma tese plausível. uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. E as outras teses dos outros índices que você tem, você citou DeFi e Smart Contract. O que que tem dentro desses índices são tokens disso, dessas operações que eu não sou muito familiarizado com o que que tem no mercado sobre isso. O que que está pegando, nos conta quais são os ativos desses outros fundos. Não, legal. A gente tem duas que são um pouco diferentes, que são DeFi e Cultura Digital. A gente tem uma separação que 70% são tokens digamos nativos daquele setor. Então a gente tem por exemplo no caso do DeFi a gente vai ter o eSwap que é uma exchange descentralizada. A gente vai ter o AVE que é uma plataforma de empréstimo descentralizada. Compound, Curve e por aí vai. E a escolha é pelos maior market cap também? Maior market cap também. E a ponderação dentro desses 70% é por market cap. e aí no caso lá do Cultura Digital a gente vai ter o Shiba que está lançando o Metaverso, tem o Decentraland, tem já teve tem o Chilis que é aquele de Pantoken de time de futebol. Então a gente tem várias teses relacionadas à cultura. tudo isso vai ficar nos 70%. E aí a gente vai ter 15% para as plataformas de Settlement que suportam o Ethereum, por exemplo. Então o Ethereum vai estar representado e a gente vai ter 15% para enablers tipo Chainlink, Polygon, que são outras soluções descentralizadas que ajudam a implementar essas dos 70%. Então para ser elegível para estar tanto nos 15% do Settlement quanto nos 15% de enablers, ele tem que estar associado a uma das outras um dos tokens que está ali nos 70%. Entendi. Então essa é a tese do DeFi e do Digital Culture. A tese dos smart contracts não faz sentido porque não tem enablers e eles são as plataformas de Settlement deles mesmos. Então mas o que foi feito nesse caso foi criar um cap de tamanho para ter uma sobre representatividade do Ethereum e ficar muito parecido com o nosso ETF de Ethereum puro. porque o Ethereum é bem maior que os outros. Então a gente colocou um cap de 22,5% e a gente tem ali hoje em dia Solana, Cardano e o Ethereum obviamente mas além dele Solana e Cardano no topo ou perto do topo desses 22,5% e aí o resto tem Avalanche enfim aí tem vários outros aí que layer ones que tem market share menores ali. Então foi assim que a gente estruturou na verdade esses índices são desenvolvidos pela CF Benchmarks uma empresa lá de Londres que faz o índice de Bitcoin e Ethereum dos futuros da CME uma empresa super relevante aí nessa questão de índices do mercado cripto. Muito bem mas a minha dúvida João eu sei que vocês como empresa vocês estão fornecendo soluções para o mercado o mercado que toma a decisão para investir em qual delas e tal mas tu acha que afeta o preço de mercado futuro saber a política monetária desses criptoativos porque eu entendo que mesmo aqueles que não se propõem ser moedas e vários desses digital tokens DeFi e tal eles não querem ser necessariamente moeda mas ao mesmo tempo eles estão botando um preço num token e esse preço é guiado por oferta e demanda e daí portanto eu olho tudo isso e que me parece bem complexo um assunto a mais para estudar e eu olho esse bitcoin bitcoin é simples e previsível em termos de política monetária e se ele realmente é escasso e descentralizado e imparável portanto ele tende a continuar crescendo para o longo prazo essas outras eu fico olhando assim se elas realmente estão tem a fundação tal tem isso tem aquilo tem gente para tu apertar e mudar certos componentes do cripto ativo como é que tu enxerga esse comparativo tu acha que todas essas criptos elas tendem enfim eu sei que é difícil não estou pedindo futurologia mas tipo tu enxerga que tem uma proposta de valor diferente entre elas ou todas tu acha que tem um possível futuro positivo não eu acho que eu vejo elas como early stage tá e uma minoria delas talvez vai dar certo eu acho que algum e acho que dá certo eu tenho o lado obviamente da adoção de você de fato entregar aquela utilidade para a qual ela foi desenhada então por exemplo Uniswap ela em alguns momentos aí ela ela passa a Coinbase em termos de volume negociado então isso isso é alguma coisa relevante está acontecendo e obviamente isso tem que se transferir e esses mecanismos de transferência de valor entre o serviço que está sendo gerado na rede e como isso se converte em valor para o token holder às vezes também não é muito claro e obviamente a taxa de expansão monetária é um dos aspectos que pode interferir nisso mas eu vejo outros também por exemplo no caso do Uniswap a taxa de transação fica guardada entesourada ali existe uma um patrimônio da rede só que não é claro como é que você conecta isso para o usuário final para o holder para o token o dono do token então existem algumas dificuldades em alguns modelos de negócio obviamente você citou também centralização é um problema então eu acho que cada blockchain ou cada token deles acaba sendo um experimento econômico de certa forma porque você fala assim eu estou me propondo a criar uma solução descentralizada ou um meio descentralizada enfim com um determinado padrão de descentralização para gerar um serviço que vale tanto eu vou implementar uma política monetária de um jeito assim então você tem várias combinações desses elementos né que fazem com que cada solução ali seja bem diferente entre si mas a maioria delas hoje em dia está no early stage e é provável que a grande maioria vai morrer com o passar do tempo que alguns vão prosperar sendo bem sucedidos eu associo muito a internet que acabou acontecendo uma bolha e depois prosperou né você pega as grandes empresas ali né do final dos anos 90 ali america online provedor de internet é uma das grandes empresas de internet desapareceu não sabe né o que aconteceu yahoo é e aí teve uma outra geração depois né que é google amazon né que se tornou uma das maiores empresas no mundo então é talvez seja algumas dessas empresas talvez não seja nenhuma dessas alguns desses tokens talvez sejam outros que virão no futuro que vão vão ser as soluções que vão ganhar escala e de fato gerar valor muito grande com esse monte de token surgindo a vocês se posicionam versus o market cap né então se o se o token se destaca ele entra para o fundo de vocês mas alguns desses que se destacam pode ter algum algum pump assim né alguma algum alguns deu um buzz no mercado assim o cara valorizou atingiu o market cap mas se algum técnico for olhar ali dentro talvez possa não ter nada como é que vocês se defendem disso ou vocês não se defendem vocês tem que colocar o ativo que está com o market cap alto então o market cap ele é um ele é um critério tá a gente tem falar do iniciais só para só para facilitar porque cada cada índice tem seus critérios específicos e a gente vai vai entediar muito a audiência se a gente for entrar em um por um mas no caso do iniciais a gente tem quatro camadas né então o ativo além além do market cap que ele tem para entrar para você ter uma representação de pelo menos meio por cento do universo então tem uma barreira para entrar ele tem que ter um limite mínimo de liquidez que ele tem que ter ele tem que estar listado em duas exchanges das cinco que a Nasdaq considera reputadas e ele tem que ter suporte de um custodiante institucional são três hoje em dia que a Nasdaq considera quando ele passa por esses quatro filtros técnicos ele vai para um comitê da Nasdaq que dá uma olhada se tem alguma questão de pendência judicial problema regulatório alguma coisa mais nebulosa então em alguns casos já aconteceu do Tolkien passar tecnicamente nos critérios todos e ser vetado então existe sim uma camada de defesa mesmo no caso dos índices interessante no meio dessa tua resposta tu já me respondeu uma parte da outra questão que eu tinha contigo aqui que era como é que vocês fazem a custódia disso tudo mas daí vocês usam custodiantes autorizados pela Nasdaq por exemplo Bitcoin vocês não tem a auto custódia vocês utilizam uma custódia só custódia institucional hoje em dia a gente usa Coinbase Fidelity Bitgo então são custodiantes que tem cold storage que usam uma custódia desplugada da rede e que além disso tem seguro então a gente demanda essa dupla camada de segurança justamente dentro daquele espírito que a gente falou você é um investidor institucional você quer se preocupar só com o teu investimento com risco de mercado e mais nada isso a gente quer trazer para esse investidor todo o resto de compliance de segurança todo o resto a gente quer empacotar entregar para ele só o risco de mercado legal e vocês trabalham com alguma stablecoin? não nunca trabalhamos a gente isso é um outro critério também nosso fundo não pode ser stablecoin porque tem algumas que estariam elegíveis pelos outros critérios mas a gente considera que não é isso tem muita vantagem para a gente estar oferecendo um produto pelo menos até agora de stablecoin para os nossos clientes mas mesmo se tivesse uma parte de liquidez dentro do fundo seria uma stablecoin vocês chegam a ter parte líquida dentro do fundo ou deixam em reais? nos ETFs é muito mínimo o dinheiro para pagar as contas que vão acontecer nos próximos poucos dias liquida muito rápido resgate e aplicação que se fazem já se faz a conversão do dia isso é tudo diário criação e destruição de cotas do ETF a liquidez é diária tudo é operado a gente tem todo um processo que a operação ocorre todo no dia que ela é solicitada o caixa é mínimo só para pagamento de um dia para o outro é irrisório legal eu quero perguntar do ETF nos EUA mas eu vou deixar mais para frente no final vamos falar da regulação do Banco Central que entrou na verdade da regulação de criptoativos entrou ano passado e agora esse ano foi determinado que o Banco Central seria o ente regulador como é que ficou isso no Brasil tu falou que tu acha que a regulação tu acha que está positiva no país dá a tua visão sobre o ambiente regulatório com certeza eu acho que o Brasil sempre esteve na vanguarda eu tenho uma curiosidade a Hashtex ela nasce nos Estados Unidos e nasceu com essa ideia de ter um ETF e a vinda para o Brasil foi baseada em regulação então cara os Estados Unidos não estão preparados não vai ter um ETF tão cedo onde é que está no Brasil a gente consegue e por isso a gente começou a abrir os produtos aqui e a Hashtex lançou o primeiro ETF de cripto para o mundo e foi em Bermuda em 2020 e o Hasht11 foi se não me engano o quarto saíram dois no Canadá depois e o Hasht11 foi o quarto ou quinto se não me engano bem maior do que o de Bermuda mas sempre querendo ir aonde a regulação estava avançada e aqui no Brasil a gente começou com a CVM em 2018 já criando uma circular explicando como é que você poderia fazer cripto nos fundos de investimento teve uma outra circular em 2020 atualizando algumas coisas então a CVM sempre teve uma visão muito positiva em relação proativa de como destruir o mercado sobre como atuar na classe dos criptoativos e agora mas sempre faltou esse lado do que está fora do escopo da CVM e aí essa regulação veio no final do ano passado e foi bom que ela tirou muita incerteza sobre a natureza dos criptoativos sobre como se deve sobre a regulação a quem cabe a regulação quer dizer isso acabou sendo regulamentado só agora mas se tirou toda a incerteza que você poderia ter sobre sobre a a a a a essência dos criptoativos enquanto enquanto um ativo né e e eu acho que botar sobre a soberbação do Banco Central foi uma coisa que faz sentido porque tem esse caráter de seta o bitcoin é um certa forma uma moeda global o Banco Central tem um time de fiscalização muito bom né que faz fiscalização em todos os bancos e tudo mais enfim é é é uma coisa que parece assim que era uma coisa que faz todo sentido para a gente a coisa que eu acho faltou nessa regulação é que estava na proposta original lá era a obrigação de segregação patrimonial por parte da das exchanges né o ideal é você separar essas atividades né você enfim idealmente você separa até a atividade você ou exchange ou você a bolsa ou custódia enfim e a segregação patrimonial é o que garante que que em caso de uma falência por exemplo né o cliente que tem um ativo lá por exemplo na exchange ABC eu não vou falar o nome de exchange aqui para não parecer que aquele bitcoin que ele comprou é dele de fato porque sem ter essa segregação patrimonial se tem um evento né uma falência por exemplo de uma exchange o cliente ele passa a ser um credor ele vai entrar na fila com outros credores tantos né para receber o desconto teoricamente era dele só estava sob custódia então isso acho que falhou um pouco no lado da proteção do cliente das exchanges mas eu acho que é um primeiro passo super positivo tu não tem medo de vir uma regulação mais proibicionista no Brasil com o Galípola assumindo o Banco Central no final do ano que vem PT e gente mais intervencionista econômica se posicionando de forma contrária à existência da própria criptomoeda sim tenho sendo bem honesto tenho justo eu também tenho a visão a visão de mundo você falou mais intervencionista não 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 tolera muito bem uma moeda descentralizada global você não consegue confiscar e tudo mais então eu temo sim tem algo pra se defender disso comprar Bitcoin logo mas vocês vocês estão se defendendo vocês pensam em fazer um custodial assim ou não ou não tem como não podem fazer não assim não nesse momento a gente não não tem nenhuma contramedida pra isso dentro da hashtag mas tem cenários vamos ver acho que não tem porque quer dizer talvez ainda seja cedo pra tomar uma pausa na nossa programação está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil Economia de Escola Austríaca Direito Ciência Política e Liberalismo E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre voltamos ao episódio vai fazer o que vai fechar o fundo porque eu tenho medo de um dia acontecer alguma coisa não dá mas a minha dúvida hoje vocês estão com quantos aplicantes dentro dos fundos de vocês de cripto de forma geral um pouco menos de 200 mil talvez um pouco mais agora o número está bem perto ali da última deixa eu ler acho 199 mil bastante gente mas ao mesmo tempo é muito pouca gente é interessante isso e daí a minha dúvida isso é uma pergunta que eu faço em relação à maturidade do mercado porque você falou ver abril no Brasil porque regulatoriamente estava mais propício mas eu acompanho muita discussão de Bitcoin especialmente no exterior que é muito centrado nos Estados Unidos porque ali tem muitos produtores de conteúdo e eu vejo que o nível de maturidade do mercado americano está muito mais avançado do que no Brasil não sei se você compartilha essa opinião como é que você vê a maturidade do nosso mercado em relação a cripto porque muita gente compra cripto mas muitas vezes não sabe o que é não vai atrás só compra porque acha que vai ficar rico da noite para o dia e depois quando cai fica alouquecido só que não entendeu nada sobre nenhuma proposta de valor como é que você vê isso é um impeditivo isso para o nosso mercado atual? Olha assim eu acho que é covardia comparar investimento com os Estados Unidos porque lá o mercado de investimentos como um todo é muito mais maduro é muito comum lá você ver pessoa poupando para pagar a faculdade do filho ou para a própria aposentadoria com nível muito maior de enfim de participação ali de entendimento em relação àquilo como o mercado de investimento ele é alguns anos mais maduro e como cripto não esperaria nada diferente eu acho que como você falou muitas vezes acontece que o investimento em cripto não é um investimento de fato é mais uma aposta eu várias vezes já falei assim informalmente que tem gente que usa cripto da mesma forma que usaria um aplicativo de aposta qualquer abre uma conta bota um dinheiro para ver o que vai acontecer e enfim aquela sensação de que estou ganhando estou perdendo enfim então e lá obviamente as coisas tem uma escala muito maior então a produção de conteúdo enfim todos os aspectos da indústria ao redor de cripto vão ser muito mais desenvolvidos lá mas eu acho que a gente tem bons players eu acho que a gente a Hashtag está fazendo um trabalho interessante que é reconhecido para caramba lá fora e enfim obviamente é um pequeno segmento assim dentro da indústria mas acho que a gente está evoluindo devagar tanto do ponto de vista de investimentos quanto do ponto de vista de investimento em cripto assim a gente passou por um período de taxa de juros baixo que o pessoal começou a ter que sair ali do conforto da renda fixa que ninguém quer investir quando tem uma renda fixa que paga 14, 15, 16% ao ano 20% dependendo da época e isso tirou o pessoal da zona de conforto o pessoal abriu um pouco mais o olho então acho que a gente vai aprender quer dizer se a gente conseguir manter a inflação sob controle com uma taxa de juros civilizada a tendência é que melhore o conhecimento brasileiro sobre investimento e consequentemente sobre investimento em cripto também essa questão da taxa de juros civilizada é outro ponto isso é um risco não só para o cripto no Brasil mas para todos os investimentos a gente ter um fiscal estourado ano que vem o Galípolo no Banco Central bom, daí não sei se o Galípolo tocaria a taxa de juros lá para cima para conter ou ele deixaria correr lá solto mas enfim é um problema agora dentro do investimento em Bitcoin até eu acho que isso se reproduz em várias outras criptas tem o negócio do rodo de guardar de comprar e sentar em cima e esperar para o longo prazo vocês institucionalmente tem uma visão assim também? qual é tipo se fosse defender a tese da hashtag como um todo qual é a grande tese de vocês? a tese a forma como a gente coloca a tese é que cripto a gente olha cripto como um ativo dentro de uma carteira de um portfólio de ativos maior seria um portfólio total do cliente e fala assim você tem que ter um investimento relativamente pequeno em cripto rebalancear com uma frequência que é maior do que o teu portfólio normal porque se eu pego um portfólio de renda fixação se eu rebalancear a cada três seis meses está perfeito cripto pode subir 50% em três meses como foi no início do ano e aí se o cara tem um determinado de risco já saiu já desregulou então você tem que ter um um balanceamento mais mais frequente e visão de longo prazo porque a gente fala assim se você vai entrar agora para sair daqui a alguns meses melhor não entrar porque a volatilidade é tão grande que a chance de um investimento não ser bom é muito alta agora se você tem uma visão de anos de dois três cinco anos dez anos faz todo sentido porque o que vai predominar é a tendência a volatilidade ela vai se anulando ali e a tendência ela cresce com T a volatilidade cresce com raiz de T eu falo um pouco de matemática chata aqui mas é verdade então no final das contas se você tem um período T longo quanto maior o seu T mais faz sentido você ter T eu estava vendo tem um relatório divulgado pelo Credit Suisse que é a quantidade de riqueza acumulada que cada país tem tu estava falando antes como o cenário dos Estados Unidos do Brasil muda completamente eu moro aqui nos Estados Unidos e eu vejo que a tomada de decisão do americano médio é diferente da do brasileiro via de regra porque ele tem capital acumulado coisa que o brasileiro não tem e é gritante a quantidade de capital acumulado que um americano médio tem aqui no último relatório 2022 diz que um americano médio tem quase meio milhão de dólares acumulado e um brasileiro tem 29 mil dólares acumulado é gritante porque no momento de crise a tua tomar decisão é muito mais tranquila quando tem capital acumulado tu tem um horizonte de tempo melhor pra tu tomar alguma decisão tu não tomou uma decisão intempestiva de vender algo muito rápido que é coisa que o brasileiro faz bastante então os mão de alface o pessoal qualquer desespero fica vendo o preço o dia todo aquele nervosismo é que nem tu falou bingo os caras utilizam o aplicativo como se fosse um negócio de bingo fica livre no preço aquela coisa nervosa que só destrói a tua saúde mas cara eu vi uma olhada eu dei uma olhada agora nos números de vocês diz que vocês tem 430 milhões de reais administrados com 200 dólares com 210 mil cotistas então isso dá mais ou menos 2 mil dólares por cotista então uns 10 mil reais isso 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 é Brasil? esses 200 mil são brasileiros? a grande maior parte aqui do Brasil estão aplicando bem estão aplicando uma média alta assim 10 mil 10 mil reais seria 2 mil dólares 10 mil reais por cotista em 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 cripto eu acho que é uma boa aplicação eles estão botando boa parte do seu patrimônio a não ser que vocês estejam também com o ticket médio alto então as pessoas com o maior ticket médio isso representa menos dentro do patrimônio é não assim o ticket mediano se eu não me engano é algo como 600 reais tá então o mediano é 600 ah tá o mediano tá porque tem só que a média tem tem fora essa curva vai ter alguns ali de alguns milhões assim inclusive institucional né a gente já teve por exemplo o fundo verde aplicando alguns fundos famosos assim aqui no Brasil multimercado tá aplicando e às vezes é uma boleta que sim milhões e milhões ali né é outro game e dentro dessa tese de comparar investimentos em cripto com investimentos tradicionais tu falou que então tu enxerga o cripto como uma parte pequena dentro de uma cesta maior que tem outros ativos pra ti não faz sentido por exemplo uma tese maximalista em bitcoin olha não vou dizer que não faz sentido eu entendo os argumentos acho bons argumentos mas do perfil de risco médio das pessoas é intolerável uma volatilidade de 70% como é a do bitcoin então você necessariamente precisa casar com outros ativos pra que a pessoa consiga dormir uma pessoa que não conhece a tese tão profundamente não acredita tanto na tese e não teme tão fortemente os cenários nos quais essa tese protege o patrimônio dela pra ela não faz sentido então você precisa diluir isso e aí quando você vai olhar no mercado o que que é a tolerância de volatilidade que as pessoas têm o pessoal morre no meio da bolsa e a bolsa é a vol de um terço da vol do bitcoin a bolsa aqui no Brasil então pra o investidor médio não serve por mais que tenham seus méritos na tese não 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 é assim que a gente vai sair de 200 mil pra pra 20 milhões de investidores não cara pega tudo e bota em bitcoin não 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 vai cagar né eu concordo acho que seja o que for a pessoa investir ela tem que conhecer a fundo né pro cara ter uma tranquilidade de colocar boa parte do patrimônio em bitcoin se tu não entende mesmo o que tá acontecendo ali tu vai realmente na hora que cair tu vai te desesperar né e daí vende mas muito bem e sobre o ETF nos Estados Unidos John tenho várias perguntas aqui mas iniciando tu acha que ele realmente teria um impacto grande no preço do bitcoin como muitos falam ou é isso é hype eu acho que teria sim eu acho que seria um impacto bem substancial quando a gente teve ali em 2021 na metade do ano que foi a aprovação do primeiro ETF de futuros que é um produto não tão bom por várias questões a gente teve uma dobrada de preço saiu ali de 30 e pouco pra 70 quase e isso não é digamos assim uma chancela tão grande né tipo um ETF de futuros então eu acho que tem dois aspectos que são muito importantes a gente tem o lado da demanda né quando você liberar isso de fato você vai trazer uma demanda muito grande mas tem um lado da chancela também quando a SCC fala cara não você pode ter sabe um ETF aqui nos Estados Unidos pode pegar e comprar bitcoin de fato e oferecer isso pra pra qualquer cliente conectado às bolsas aqui eu acho que tem um caráter de chancela muito importante eu acho que você cria uma confiança que ainda pauta pra muita gente e aí quando você pensa se vai olhar hoje em dia quem são os players que estão nessa corrida obviamente a gente tá nessa corrida também então a gente vou falar sempre com viés aqui mas você pega por exemplo a BlackRock que é a maior gestora do mundo tem 10 trilhões sobre gestão enfim com todas as críticas que existem em relação ao poder que eles têm e coisa e tal mas quando eles colocam passa a ter um produto e colocar nos portfólios recomendados deles esse produto você tem milhares e milhares de seria o equivalente a um agente autônomo lá nos Estados Unidos que é um consultor de investimentos que seguem os modelos as carteiras modelos que eles propõem então aí você começa a entrar no mercado de aposentadoria que é um dinheiro gigante lá nos Estados Unidos então se destrava ali uma série de mercados de mercados demandantes potenciais que ainda não foram explorados e aí você começa a precisar de mais mais valor no Bitcoin para que todo mundo consiga estar está investido no tamanho que precisa estar vai faltar Bitcoin não porque o preço vai subir você vai corrigir pelo preço é mas e a BlackRock tem uma questão dentro do ETF deles lá que os nerds Bitcoiners puxaram para o Twitter que é no caso de uma disputa de consenso a BlackRock poderia como gestora definir qual regra de consenso ele seguiria eu não sei se isso nos ETFs que vocês propuseram também tem mas isso esse tipo de coisa o fato de tu ter um ETF com um tomador de decisão lá dentro e esse tomador de decisão poder tomar uma decisão sobre qual é o consenso que aquele ETF está grudado isso não é um risco para o próprio criptoativo? Olha eu entendo de onde eles tiraram essa lógica que de fato a BlackRock exerce influência sobre as empresas que eles que eles tem participação isso é uma coisa que talvez foram bem responsabilizados eu não sei até que ponto é verdade ou não mas por essa onda de investimentos ESG toda empresa tem que seguir padrão ESG o pessoal bota muito na conta da BlackRock eu nunca me interessei para ir a fundo para saber se é verdade ou não então não consigo afirmar isso aqui mas pelo menos parece que uma narrativa meio análoga é assim mas como eu falei lá atrás o que eu falo é o seguinte o que adianta imagina por exemplo o que a BlackRock vira é uma grande baleia como a gente chama no mercado de Bitcoin a BlackRock tem o potencial de virar uma grande baleia mas o que adianta qual o poder que uma baleia tinha na disputa lá em 2018 falar não vamos diminuir a frequência e aumentar o tamanho do bloco não vai no final das contas você vai falar cara se for cá a rede eu vou ter participação nas duas mas você não consegue no final das contas eu diria que é muito mais importante por exemplo a comunidade de mineração do que uma baleia o que dá segurança para a rede é o respaldo que você está empregando lá então se a BlackRock tomar uma decisão que desagrade o minerador o minerador fala cara fica aí com a tua decisão a gente está seguindo aqui o nosso caminho cara eu não vejo não vejo como ter um poder para lutar contra isso de verdade acho que nesse sentido o fato da rede ser de fato descentralizada por natureza gera uma camada de segurança maior até do que das empresas porque a empresa você tem lá a assembleia de acionistas lá decidiu está decidido e troca o CEO troca a diretoria não tem para quem chorar obviamente tem regras de proteção minoritária mas tem suas limitações nesse caso se a BlackRock tiver metade dos bitcoins e falar não mas eu se o resto da comunidade não quiser não tem nada que a gente possa fazer a respeito a gente pode até fazer um fork lá mas vai ser inócuo na minha visão legal e tem uma última pergunta aqui que é futurologia se tu fosse chutar tu acha que vai acontecer ETF vai ser autorizado ETF nos Estados Unidos perto ou antes da época do halving e com o Fed virando a chave para parar de aumentar e talvez até reduzir juros tu acha que isso pode acontecer até o halving e o preço do bitcoin explodir ou tu está uma previsão mais sóbria do que isso acho acho que vai a lua estava falando exatamente sobre isso meus colegas hoje na hashtag que tem uma chance não desprezível a gente ter um alinhamento de fatores macro com demanda vindo pelo lado do ETF com o supply caindo por conta do halving que pode ser tempestade perfeita ao contrário é verdade acabou a tempestade é verdade é lindo perfeito arco-íris é beleza fresca sol panfleto da testemunha de Jeová aqueles exato para de sofrer exato muito bem eu estou na torcida aqui pela ETF bitcoin é permissionless então não precisa pedir permissão querem abrir ETF vão abrir ETF as instituições entram mais fácil assim eu acho no mercado porque daí é difícil uma empresa comprar armazenar e fazer tudo isso em posse direto ela compra mais o ETF então isso pode realmente ter uma enxurrada de dinheiro mas João muito obrigado pelo papo e dica de livro considerações finais olha a dica de livro vai ser esse livro aqui ordem progresso dinheiro groselha um cara chamado João Marco Braga da Cunha sou eu esse livro está à venda na Amazon submarino fácil de achar na internet e é um livro que é uma coletânea dos meus artigos que eu escrevi desde 2017 em vários veículos aqui no Brasil tem algumas coisas lá fora também traduzido evidentemente tudo em português com os comentários e esse título ordem progresso dinheiro groselha são as quatro partes do livro política economia finanças e outros assuntos que eu estou simplesmente soltando minha groselha sem muita autoridade mas assuntos aí que por alguma razão eu resolvi escrever a respeito e acho legal pra quem tem muita coisa de cripto também especialmente na parte de finanças então pra quem quiser entender aí como é que foi o meu processo de aprendizagem porque isso foi escrevendo e aprendendo as coisas escrevendo artigos sobre aquilo então talvez seja um caminho interessante assim pra quem quer dar os primeiros passos em cripto e considerações finais é reiterar aquelas coisas que eu falei sobre sobre o que a gente recomenda pra investimento obviamente se você é uma pessoa já experiente e entende muito bem o que é o mercado cripto o que é investimento coisa e tal provavelmente não precisa do meu conselho mas em geral a gente recomenda uma alocação pequena de um dígito percentual gerar um dígito baixo e ter um horizonte de investimento longo e ter a disciplina de rebancear a carteira pra quando cair comprar um pouco mais quando subir comprar um pouco menos e pra manter ali um nível de risco que seja adequado ao perfil é assim que a gente acha que deve ser tomada a decisão de investimento em cripto de uma forma saudável das pessoas muito bem muito obrigado João sucesso pro Hashtag que o ETF de você seja aprovado e que vocês continuam fazendo esse trabalho de abrir portas pro pessoal entrar nesse mercado muito agradeço foi um prazer estar aqui com vocês até a próxima acho que vai ter outras conversas com certeza quando lançar o ETF a gente vai atrás de ti pra gente falar sobre isso vai ser divertido isso forte abraço meu velho parabéns pelo livro título muito bom e até a próxima valeu até a próxima